Você está filmando isso aí tudo? Nascido em 26 de março de 1977, na cidade de Francisco Alves, no Paraná, no Hospital Ibrahim Abudineto, às 18 horas, em um sábado, porque pastora ama final de semana, né? Filho de pais cristãos, Odair Orlandi e Eleni Lopes Orlandi, Wesley Odair Orlandi começou a dar os primeiros passos dentro da igreja. Mas não na hora de culto, né? O culto já havia terminado. Na hora do culto, a mamãe Eleni nunca o deixou caminhar. Wesley foi uma criança saudável. Teve uma infância alegre e tranquila. Nunca gostava de brincar de outra coisa que não fosse de cultinho, com direito à gravata e tudo, segundo as informações precisas de sua mãe Eleni, conhecida também como a Dona Lena. Ela não vencia a providenciar tiras de pano para as gravatas. Olhe que ainda tinha que ser bem compridas, para que quando Wesley abaixasse, elas balançassem bastante. Sempre foi muito radical, como a ordem do culto. Se ele fosse brincar e alguém estragasse sua brincadeira, ele até chorava. Ainda pequeno, Wesley não gostava muito de ajudar nos afazeres de casa. Ele queria, era ser pregador de programa de rádio. Entrava atrás da porta, colocava o pastor Anderson, seu irmão, como ouvinte. O botão de ligar o rádio era a maçaneta da porta. Após o barulho da maçaneta, então começava o programa. Oh, benção! O irmãozinho sendo evangelizado! Hum, e a brincadeira deu resultado, hein? Hoje, os dois são pastores para nossa alegria. Wesley sempre sonhou com coisas altas. Não sabemos se o céu ou as nuvens, mas um dos seus sonhos era ser piloto de avião. Não é mesmo, Wesley? Ele até assinava a revista Voar e lia todas, capa a capa. Ou seja, ler sempre e sempre foi o seu maior prazer. Tanto é que leu todos os livros da biblioteca de São Jorge do Patrocínio. E olha que não eram poucos, hein? Durante sua infância e juventude, morou nas cidades de Mundo Novo e Porã, São Jorge do Patrocínio e Autônia. Wesley teve dois irmãos, Anderson Orlandi, hoje atual pastor da igreja Evangelho Pleno de Chambré e Adriana Orlandi. Wesley frequentou a igreja até os 14 anos de idade, quando resolveu que não queria mais caminhar ao lado de Jesus. Porém, desde o ventre de sua mãe, Wesley já tinha um chamado, o de servir o reino de Deus e realizar sua obra aqui na terra. Então, aos 16 anos, teve verdadeiramente o seu encontro com Deus. Voltou para a igreja e também se batizou. Nesse período em que Wesley esteve afastado da igreja, ele frequentou algumas vezes as tendas que eram realizadas na cidade. Foi nesses cultos realizados nas tendas que Wesley conheceu o grande amor de sua vida, Adriana Orlandi, que também era de berço-evangelho, filha de Isaltina Madalena Emerich e Nelson Emerich. Foram se conhecendo melhor e mesmo antes de Wesley voltar para os caminhos, o Senhor começaram a namorar. Mas o namoro só se deslanchou mesmo quando Wesley voltou para a igreja e começou a trabalhar na obra do Senhor. A partir de então, sempre acompanhado pelo pastor Ademir Riqueto, que foi uma grande bênção em sua vida, Wesley se dedicou à casa de Deus. Ministrava a palavra. Era líder dos jovens da igreja presbiteriana renovada de Autônia, participava da escola bíblica dominical, vigílias, campanhas de oração, retiros, tarde de bênçãos, onde pregou suas primeiras mensagens e amava expulsar demônios dos cultos de libertação. Até que no ano de 1997, Wesley decidiu ir para o seminário presbiteriano de Cianorte, no Paraná, onde ficava a semana toda estudando. E nos finais de semana, cumpria escalas e pregava a palavra nas igrejas, também aproveitava para rever os amigos e família, e também a sua namorada Adriane. No dia 25 de julho do ano de 1998, Wesley e Adriane ficaram noivos. E depois de cinco meses, especificamente no dia 5 de dezembro de 1998, casaram-se em cerimônia civil e religiosa. A partir de então, Wesley parou com os estudos no seminário. No primeiro ano de casados, em 1999, Wesley e Adriane residiram na cidade de Humuarama, onde Wesley foi consagrado a presbítero e também a pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Humuarama. No ano 2000, casal mudou-se para Cianorte, para Wesley retomar o seminário. Mas nos fins de semana, Wesley sempre ia para Humuarama ministrar a palavra. No ano de 2001, Wesley e Adriane receberam o primogênito da família. No dia 22 de janeiro deste ano, nasce o primeiro filho do casal, Wesley Odair Orlande Jr., onde houve momento de muita alegria e felicidade. Nesse mesmo ano, Wesley recebeu o diploma de Bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano de Cianorte, no Paraná. Após a conclusão do seminário, a família Orlande mudou-se para a cidade de Humuarama, onde Wesley continuou a pastorear a Igreja Presbiteriana Renovada por aproximadamente um ano e meio, até que em maio de 2003, foram pastorear a Igreja do Evangelho Pleno, também na cidade de Humuarama, onde permaneceram até o ano de 2010. No ano de 2004, exatamente no dia 25 de setembro de 2004, Wesley e Adriane ganharam mais um presente de Deus. Nasce Marcos Vinícius Emerich Orlande, onde mais uma vez alegria e felicidade contagiou toda a família. No ano de 2005, para surpresa e novamente alegria de todos, Adriane estava à espera da única princesa da família. E em 2006, dia 7 de abril, nasce Radassa Emerich Orlande, a caçula da família Orlande. Segundo sua esposa, Wesley é um excelente pai. É preocupado, dedicado, atencioso. Ainda segundo Adriane, Wesley possui todas as qualidades que um pai deva ter. E as crianças o amam demais. E como esposo, então, ah, é atencioso, amoroso, o melhor marido do mundo. Durante os oito anos em que o pastor Wesley esteve à frente da igreja do Evangelho Pleno, juntamente com o pastor Laércio Valvasori, fez muitos amigos, realizou muitos batismos, casamentos, bodas de pratas, bodas de ouro, cultos fúnebres. É, também realizou o programa Vida e Paz, na televisão, no canal da igreja, a NET, foi também professor e ainda é, do seminário Betânia de Autônia e Trindade, na cidade de Humuarama. Em maio de 2010, o pastor Wesley fez missões na África, sim, na África, ficou aproximadamente 30 dias no Senegal e Cabo Verde. Conheceu um pouco da cultura, dos costumes da vida das pessoas que habitam ali. Pôde compartilhar e adquirir conhecimento e ainda ministrar a palavra do Senhor naquele lugar. Até que, no final do ano de 2010, a família estava em dúvida se iria mudar-se para a África ou para uma cidade bem pertinho de Humuarama, como sempre deixaram que Deus os conduzisse. E no dia 3 de janeiro do ano de 2011, a família Orlandes se mudou para a cidade de Guaíra, para pastorear a Igreja Presbiteriana Renovada. Ah, foi um momento difícil para a família deixar amigos, parentes, mas estavam certos que Deus não os abandonaria jamais. No dia 7 de janeiro de 2011, no culto de quinta-feira, o pastor Wesley foi empossado a pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Guaíra e, desde então, vem trabalhando a obra do Senhor. Um ano se passou e nós, Igreja e ovelhas desse novo pastor, aprendemos a amá-lo. E ele e a toda a sua família. Em apenas um ano já percebemos a sua força, coragem, caráter, atitude, conhecimento, sabedoria e, principalmente, ação. Prova disso é nosso templo, que em breve passará de um sonho para uma realidade concretizada. Sabemos que as lutas são grandes, as dificuldades batem à porta, mas também sabemos que o poder da oração é capaz até de mover montanhas, se assim Deus permitir. Pastor, nosso querido e amado pastor, que os outros pastores que por essa igreja já passaram, nos perdoem, mas nós, verdadeiramente, e, enfim, podemos ver que hoje temos um pastor. Um pastor que já provou que não desiste de uma meta até alcançá-la, não importa o tamanho do obstáculo. Às vezes é um pouquinho, só um pouquinho rigoroso, né? Mas nada que não possamos suportar, não é, pastor? Parabéns pelo seu dia, pastor. Parabéns! Receba a nossa sincera homenagem, sabendo que estamos vestindo a camisa junto contigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E com toda certeza, se caminharmos juntos, em uma união e em comunhão, o nosso Deus fará maravilhas em nosso meio. Assim como já tem falado conosco, basta que nunca cessemos de orar. orar, orar, orar sempre. Feliz dia do pastor, querido pastor Wesley Orlandi.